Alô amigos, em 2016 a TV do Car está preparando muitas novidades para você. Programas remodelados, novas atrações, manutenção da transmissão ao vivo pela internet e continuidade do projeto de visitação aos bairros de Ponte Nova. Tudo isso para que juntos possamos ter um ano de crescimento e cheio de alegrias. Junto com nossos colaboradores, parceiros e telespectadores. Muito obrigada pela sua audiência e bem-vindo a 2016. Legenda Adriana Zanotto